Gente, agora é a Lara. Agora é a Lara. A Lara tem a risquinha até aqui em cima. E ela, agora, percebi que ela tá com uma pintinha aqui, ó. De novo, pintinha branquinha aqui. A Lara, tá forte, tá, gente? Tá gordinha a Lara. Cadê o do... é o do... é o do... é o do... é que é metade. Já foi? Foi ele que eu dei, foi bonzinho pra comer e ela também. Ela não tá me batendo, olha. A Lara é boazinha. Ela não vai mastigar, quer ver? Já... a Margaria é brava. Foi ela que comeu, aí ela come. Foi ela que comeu remédio e comeu. Comeu. Comeu remédio. Foi ela que comeu da outra vez, não foi? Foi. Ela comeu. Ela caiu, caiu. Caiu? Cadê? O doutor tá ali. O doutor deu uma mão. Você deu uma mão pra esse? Hum? Fih, lá deu. Lá deu. Isso. Eu vou segurar ela pra cima sem que ela ia embora. Vai ficar nesse engole, né? Você é bravinha. Você vai querer tomar remédio. Você vai ter. Ele também vai. Ele jogou pra fora. O único que tomou facilmente foi o Rex. Ele jogou fora. 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 Comeu nada. Ele não canta na boca dela. Você vai comer. Ah, não. Deixa eu margar. É tão bravinha. É tão bravinha. Porque eu não consegui. Segura. Espera. Eu quero brincar. Ó, brava. Olha a brava aí. Ela não me surreou, não. Ela foi a Magalê que estribichou. Ela tá brava aqui. Eu segurei ela. É. É sim, pessoal. Vou colocar lá embaixo. Olha aqui. Com o dedo. Fih lá embaixo na garquinha de peito. E segura. Ela não pode já mastigar. Se não, volta. Acho que agora eu venho. Meu Deus, meu Deus. Eu goleio aí. Olha aí, ó. Não tem dificuldade nenhuma, viu, pessoal? Se for pequenininho, não for bravo. Né? Aquelas que tem uns quebrados, não deixe de se enfiar o dedo. É uma garra, hein? Você viu? Essa é a lá. Gente, agora depois de 15 dias tem que dar mais metade. Metade da metade. Tá? Depois de 15 dias. Remédio pra velho. Tá? Ele é grandão, comprimido. Então eu tenho que quebrar ele em quatro. Um comprimido dá pros três filhotinhos. Sobra um pedaço. É, ainda sobra um pedacinho. Esse aqui é o pedaço do Rex. Ele é assim, ó. Que pra cachorrinho adulto tem que ser metade. Então tem que dar o Rex. Tem que dar o Todd, na verdade, né? E o Todd é bravo. E é, meu filho? Todd é bravo. Eu tenho que colocar na ração, na carne pra ele.